Era o seu Wix e eu sou com mais um vídeo e dessa vez eu estou com um convidado especial Felipe Calixto E com a Calorina Calorina faz parte do canal já E hoje a gente vai fazer um desafio muito legal Que é o Fale Qualquer Coisa com... Não sei o que é isso É um lagador Isso é um lagador de identidade A gente fez vídeos no meu canal ainda da Karol É, tá na horinha, tá na horinha aqui Assista esse vídeo, tem a receita deles Fica muito legal E é o seguinte, galera A gente vai fazer um raro de qualquer coisa Com isso daqui E isso daqui atrapalha muito pra falar Caso vocês não saibam, é o seguinte A gente tem que falar palavras aleatórias E repetir a palavra Ou demorar Ou errar E a gente vai ter micro no final A gente não pensou ainda Mas vai ter micro no final Vai ter micro no final Até o final E vai ser de temas Tipo, banheiro Vai ter que falar só sobre banheiro Vai ter tema? A gente pior tem tema É, então vai ficar difícil pra caramba Então assista o vídeo aí Não percam E arrancam a sala de desarris Cozinha Cozinha, beleza Ana Karol Cuida Carro 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 Que nada Errou 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 Tá, um a um pra eles dois Eu tô perdendo Porque eu falei carro que tem na cozinha Não tem E aí, só Rê 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 Tão com dois santos Biscos Dois a zero São derrotados Tá ligado? Terceiro treo 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 Terceiro treo Tá, tá, tá Vai Rê Rua Rua Carro Roste Assalto Tcharide Ai, não Eu ia falar assalto Eu ia falar assalto 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 A um, a duas Se eu fizer mais um pontinho Eu já fico feliz que empate com a cara Eu estou ganhando, então? Sim Então você vai ver que o Felipe perde, né, gente? O Felipe é profissional É profissional Vai, vai O próximo tema eu sou Vai Pera aí Deixa eu colocar um negócio Pode falar Banheiro Banheiro? Ai, sou É desenho Lox Salve, amor, gente Tesouro 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 de cortar unha Ai, é, chão Ai, cara Que esqueci Eu relaxei Ah Tá, três saí Um casei E quatro relífes, né Relífes Deixa eu rodar Deixa eu rodar E outro tema, sou É, pariquinho Pariquinho, manchinha Arquinha É, rinquedão Regraude Areia Redsos Crianças Choro Escregador Rãs Achucado Arrere Brincadeira Passarinho Grão Diversão Ixos Ganhida Alegria Ai, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei Tá, dois, não Três, dez Não, tá com quatro agora Eu ganhei Quatro, dois, quatro E ratão Ele tá com quatro Eu tô com três Agora eu tô com quatro Quatro e dez Agora vamos trocar a regra do jogo Vamos falar palavras aleatórias A guerra Nossa A pizza A pizza chegou Seguinte Gente A Sofia A gente vai falar várias palavras E quem gaguejar ou falar a palavra errada perde Então vamos lá Ah, entendi Tá, vamos lá, pera, calma É sentido da vida Três, dois, um E já, Carol Anc A nana A nana, errei E aí Errei E aí Banana É uma banana Vamos lá Três, dois, um Erde Dente Reira Azul Erelha Azul Aurelo Aham Ingressora Princesa Preto Arrel Horror Rank Camera Ropa Dente Encarhane Arre Arrelha Tra... Traiceira Errou Eu acho que eu falei duas vezes dente Falou dente e toque Gente, seguinte, então já que você tinha errado e a gente não percebeu, a Sofia percebeu e gaguejou no final A gente fazia a última rodada, só que assim, vamos apagar... Ah, ainda quero Quem ganhar, ganhou Vamos apagar todos então os pontos E agora quem ganhar, ganhou, entendeu? Não, eu já sei Quem não gaguejar, por exemplo, digamos assim, você gaguejou primeiro, só que eu e o Henrique Quem foi, quem foi o último a não gaguejou que ganhou Vai, colocados, colocados Vamos lá, começa por mim, tá? Aham Palavra aleatória Tá 3, 2, 1, ingressor Lariz Regão Controle Dente Arrel Vermelho Arrelha Beleza Azul Óculos Tarrete Arrelha Vermelha Verde, arrei Arrei, eu queria ir se falando Vermelha Verde, arrei Aí, fica aqui Agora irá eu e a Carol 3, 2, 1 A Carol, a Carol É com essa? É com essa, sim Dente Cânara Arrelha Nicol Ráquite Trer Beleza Denteado Terê Cara Carete É, eu sorria Carreo Rastel Caso Ih, caguejei É, goiei Uh Gente, como o Henrique foi o que mais perdeu Que não teve, teve menos pontos que eu e Felipe Ele vai beber 4 copos de água Com esse alagador aqui, bem bonito Vai Tem que engolir E se ela não conseguir herrer, ela tem que herrer reais Tem, Uli Já tá babando Vai engolindo, vai engolindo Vai engolindo Não Ah 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 Pesce Eu sorriro Vai Vai Eu vou nem olhar que tá uma nojeira Que bonita Nossa Não para de cair água Você tem que ver o pessoal aqui no fundo Vai tá aqui em cima nos cards que é Felipe Calisto No da Carol É isso Fique um Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau